Outra coisa, ah, sobre a polícia nos Estados Unidos, daqui a pouquinho, deixa eu pegar aqui um pesquisar, CNN, Pop, pronto, deixa eu abrir aqui, gente, vocês viram uma notícia envolvendo a Gisele? Ah, é que não tem, é que não tem, é essa que a gente vai dar agora, é que eu achei que tinha aqui a notícia também na nossa home das redes sociais, tem, mas acho que é no Story. Nos Estados Unidos, imagens da câmera corporal de um policial na Flórida mostraram a Gisele, supermodelo brasileiro, sendo abordada no trânsito, olha lá, a Gisele, está vendo aí, sendo abordada, e aí a Gisele explicou ao policial que, ó, eu estava sendo perseguida por um paparazzi. O policial responde, ó, que não poderia fazer nada, porque não pode impedir os fotógrafos de tirarem fotos, ele a aconselhou a registrar um boletim de ocorrência. Nas imagens da câmera corporal é possível ver que a Gisele começa a chorar, está vendo? E dizer que nada a protege dessa perseguição. Ou seja, ela estava sendo perseguida pelos integrantes da imprensa, por paparazzi, e fica apavorada, dizendo, ó, que nada consegue me fazer, me ajudar nessa situação, não é possível, que eu não tenha qualquer tipo de ajuda, que inclusive podem causar um acidente. Esse caso aconteceu pertinho de Miami Beach, onde ela tem duas casas e é constantemente alvo de paparazzi, que tentam fotografar ela com seus dois filhos, também ela com o namorado, e é esse desespero, que não é uma realidade só da Gisele, a gente já viu o que isso pode causar. Na imprensa britânica isso é constante, a gente sabe o quanto há de informação em relação à morte da própria princesa Diana, quando foi perseguida também por paparazzi, o que aconteceu com o Amy Winehouse, com a pressão da imprensa britânica, enfim, todas as histórias da imprensa, essa imprensa que vive de ficar sugando qualquer informação de uma celebridade invade a vida, que não tem limites e que pode causar, inclusive, um acidente de trânsito, um problema maior. Então, o Gisele chorando, dizendo, ó, eu não me sinto protegida por ninguém, essas pessoas estão me perseguindo, você não tem um minuto de paz. Essa imagem a gente teve acesso porque é da câmera corporal do polícia. Ah, tem um áudio ambiente? Vamos ouvir um pouquinho. Ou seja, eu não posso fazer nada, diz o policial, esse é o trabalho deles, de tirarem fotos. Ela relatou perseguição por paparazzi e essa notícia também está repercutindo, lógico, tamanho desespero de Gisele. Bom, vou trazer aqui um pouquinho para vocês de política internacional, daqui a pouco a gente volta nesse cenário aqui um pouquinho do que tem rolado aqui pelas redes sociais.